Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Um homem carregava uma cruz muito pesada para pagar uma promessa que tinha feito. Essa cruz tinha três metros de comprimento por dois metros de envergadura. E enquanto ele carregava aquela cruz pesada, ele pensava no sofrimento de Jesus carregando a sua cruz na Via Cruzes. E quanto mais ele andava naquele caminho de terra, ele deixava ali atrás de si um sulco profundo na terra. E aquela cruz começava a ficar cada vez mais pesada. Depois de algumas horas que ele estava naquela estrada, por vários dias, ele começou a não aguentar mais. E, de repente, ele chega à frente de um monte. E aí ele pensou, eu acho que eu não vou conseguir. Eu estou desanimando. Eu estou esgotado. E não vou conseguir subir todo esse monte com essa cruz tão pesada. Para sua surpresa, passou um senhor ao seu lado e o viu naquele estado de desânimo. E disse assim, ah, mas isso é muito fácil. Corte um pedaço da sua cruz. E aquele homem pensou, é isso mesmo. Eu não preciso caminhar com uma cruz tão pesada e tão grande como essa. E aí ele começou a subir aquele morro, aquele monte. Mas só que cada vez que ele subia, a cruz também parecia mais pesada. E ele não tinha dúvidas. Ia lá e cortava mais um pedacinho da cruz. Chegou um certo ponto daquele monte que ele já começou a enxergar lá embaixo o vale. E aí ele começou a descer, cantarolando, porque ele sabia que ele já estava próximo da igreja em que ele havia de pagar aquela promessa. Mas ele teve uma surpresa. Quando ele chegou lá naquele vale, ele se deparou com um rio caudaloso e muito grande. E nesse rio existia uma ponte. E ele foi para atravessar o rio pela ponte. Qual não foi o seu espanto quando, ao chegar no meio da ponte, a ponte estava quebrada? E estava quebrada e precisava de algo que tivesse mais ou menos três metros para atravessá-la. E ele então, naquele momento de desespero, ele faz uma prece e diz Senhor, tu sabes do meu esforço, tu sabes da minha vontade em cumprir essa promessa que eu fiz. Por favor, me ajude. Eu preciso atravessar essa ponte. E nisso ele ouve uma voz que vem lá do céu. É muito simples. Use a cruz que eu dei para você. Na vida é mais ou menos assim. Nós, cada um de nós, carrega a cruz necessária para resolver os nossos problemas. Todos nós temos problemas e nós precisamos aprender a superá-los. A cruz é só nossa, não é de mais ninguém. Muitos de nós reclamamos, por exemplo, da nossa família. Que a nossa cunhada é muito complicada. Que a nossa sogra põe o bico em tudo. Que os nossos filhos dão muito trabalho. Que a nossa esposa fala demais. Todos para nós são problemas. Será que os outros não têm essa mesma visão de nós? E nós sabemos que não dá para cortar e jogar fora as pessoas que amamos. As pessoas que fazem parte da nossa família. Elas não são objetos. Elas são pessoas. Dom Helder Câmara tem uma frase que eu acho maravilhosa. Ele pergunta assim, As pessoas te pesam? E vem a resposta, Não as carregue nos ombros. Leve-as no coração. É lá que nós devemos levar as pessoas que convivem conosco. Porque é a família que na hora H vai estar conosco. Não vamos considerar a família como a cruz pesada. Mas como algo que nos serve para o nosso adiantamento. Para o nosso aprimoramento. Vamos viver melhor e não termos arrependimento amanhã. Muita paz para todos nós. Muita paz para todos nós. Muita paz para todos nós. Legenda Adriana Zanotto